Mais um mês que se vai, e ainda espero que você voltará pra mim Você sem meu mundo, infelizmente é um exílio sem chances pra brilhar Você insiste, carrega um fardo, onde não há culpa E você não aceita pra ser feliz, só basta querer Preservando o tempo, não há razão pra viver Sua verdade te condena a desistir dos seus sonhos mais queridos Pensamentos frustrantes, uma cega visão custa ao menos Deus deixa que eu possa te oferecer uma chance de ser amado Você insiste, carrega um fardo, onde não há culpa E você não aceita pra ser feliz, só basta querer Preservando o tempo, não há razão pra viver Sua verdade te condena a desistir dos seus sonhos mais queridos Você insiste, carrega um fardo, onde não há culpa E você não aceita pra ser feliz, só basta querer Preservando o tempo, não há razão pra viver Sua verdade te condena a desistir dos seus sonhos mais queridos Sua verdade te condena a desistição Amém.